Parceiro, parceiro, já faz dias que eu te peço, eu quero ter um filhotinho, por favor parceiro, eu não aguento mais, estou louca para ter um filhote, estamos na hora, já temos muito tempo juntos Eu sei parceiro, calma, para que essa pressa, você sabe que ter filhos hoje em dia é complicado, ainda mais por aqui, eu tenho muito medo do meu filhotinho correr risco de vida ou algo de ruim acontecer com ele, eu também quero ter um filhote, mas vamos devagar, vamos com calma Ah parceiro, você sempre fala isso, todo dia é isso, toda vez que eu toco nesse assunto, você sempre fala isso, fica falando que é para a gente ir com calma, eu quero ter um filhote Tá bom parceira, então vamos procurar outro lugar para morar, eu tenho muito medo deste lugar, você sabe que aqui já aconteceu várias coisas ruins Ah parceiro, mas eu gosto tanto daqui, aqui é meu lugar de infância, eu cresci aqui, meus pais morreram aqui, eu quero continuar aqui parceiro, eu não vou sair daqui, aqui eu fico mais à vontade, conheço bem este lugar e além de tudo é muito lindo Ah não parceiro, eu não quero sair daqui, vou ficar aqui, por favor, você é muito traumatizado, você nunca me contou da sua infância, me conte o que aconteceu Parceira, você é muito teimosa, mas tudo bem, se acontecer algo com o nosso filho, você será responsável por tudo Então passou-se alguns dias e a Carnotaura colocou um ovinho, só que tem alguma criatura já de olho nesse casal há muito tempo para querer devorá-los Parceiro, graças a Deus, eu coloquei um ovinho, olha meu sonho está se tornando realidade, ai que legal, eu não vejo a hora dele chocar, parceiro, o meu filhotinho vai chocar, vai chocar Eu estou feliz parceira, muito feliz, só que ao mesmo tempo estou preocupado, sei lá, eu tenho medo de que algo de ruim aconteça com meu filho, mas você me prometeu que nada de ruim vai acontecer Parceiro, para de pensar isto, será que ele vai nascer parecido comigo ou parecido contigo? Ai eu não vejo a hora de vê-lo Então finalmente o ovinho chocou e nasceu o filhotinho do casal de Carnotaurus e eles estão muito felizes por o nascimento da sua primeira filhotinha Parceiro, olha, ela é minha cara, ela parece muito comigo, é uma menininha, é uma filhotinha, é uma fêmea, ai que coisa mais linda, que coisinha mais linda Eu acho que ela está com muita fome parceiro Verdade parceira, ela deve estar fomenta, ela chocou tem pouco tempo, olha, vocês duas fiquem aqui que eu irei procurar algum trike que é bem, com muita carne, é muito gostoso E vou trazer para você e para ela, pois você está se recuperando também parceira, você teve ela de filhotinha e precisa se repousar, então você fica aqui, aproveite e já cuide dela, proteja ela, não vou demorar Prometo trazer a carne de trike para vocês, eu sei que você gosta muito parceira, vou lá, beijos, fique aí cuidando da nossa filhotinha Vou ver se eu encontro algum trike por aqui, vou aproveitar e caçar logo dois trikes, eu aproveito e como também Nossa, minha filhotinha é muito linda, vou educá-la com carinho e ensiná-la a caçar, pois aqui é perigoso Mamãe, vamos brincar de alguma coisa mamãe, por favor, eu quero brincar com você, enquanto o papai não volta Olha o que eu vejo ali, uma Carnotauro e a sua filhotinha Nossa, eu estava procurando outra criatura, um anquilosauro para eu caçar, algo bem gostoso, mas eu já vi um Carnotauro ali E Carnotauro é muito gostoso, eu acho que eu irei caçá-las Eu estou com muita fome, ainda bem que eu dei sorte de encontrar essas duas Carnotaurazinhas Nossa, olá Carnotauras, encontrei vocês Estou muito faminta e acabei tendo sorte de encontrar vocês, agora sim eu irei comê-las Nossa, mamãe, uma Tiranossauro Rex, mamãe, ela quer comer nós, mamãe, vamos sair daqui, cadê o papai? Oh, meu Deus do céu, mamãe, agora me proteja, mamãe, estou com muito medo Dona Tiranossauro Rex, nos deixa em paz, sai daqui, por favor, vai procurar outra criatura para você caçar Me deixa em paz com minha filhotinha, ah, meu Deus, sai daqui, vai Não adianta você pedir para eu sair, eu só vou sair daqui quando eu estiver com a minha barriga cheia Com o meu estômago cheio, pois eu estou faminta E só sairei daqui depois que você estiver dentro do meu estômago Prontinho, acabei de caçar um trai Ai, que dor no peito Nossa, o que foi que aconteceu? Por que eu estou sentindo isto? Ai, que dor no peito, uma sensação estranha Como se algo de ruim estivesse acontecendo Ai, meu Deus, minha filha e minha parceira Tenho que voltar Ai, que dor no peito Parece um pressentimento ruim Meu Deus do céu, preciso voltar para casa agora Vou comê-la agora mesmo Hum, 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 que delícia Toma aqui, ontinho Acabei de matá-la, agora eu vou comer sua carcaça E filhotinha, se prepare que daqui a pouco será você Eu nunca imaginaria que seria tão fácil caçar um Carnotaurus Você vai ver Filha, parceira, estou voltando Não, não acredito Saia daqui, sua Tiranossauro Rex Não, o que você fez com a minha parceira? Parceira, parceira, fala comigo Não, o que foi que você fez com a minha parceira? Sua Tiranossauro Rex O que você está fazendo no meu território? Filhotinha, se afaste, por favor Ah, não, isso não pode ficar assim Estou começando a sentir algo de ruim Eu vou acabar com você Olha, pelo visto, você é o pai da família Vou caçar você também, seu Carnotaurus intrometido Eu estou começando a sentir algo de estranho Estou vendo tudo rodando Ai, o que será que está acontecendo? Estou muito nervoso Estou com muito ódio Eu vou acabar com você Mas eu preciso Preciso passar esse Esse mal-estar que eu estou sentindo Não Ai, ai, ai O que está acontecendo? Não O que é isto? Ai, estou me sentindo muito pesado E muito tonto Ai, ai Meu Deus do céu O que aconteceu comigo? Minha aparência? Meu Deus, como assim? Será que eu evoluí? O ódio me fez evoluir Para acabar com você, sua Tiranossauro Rex Nossa, papai Como você ficou? Nossa, você evoluiu, Carnotaurus Mas eu não tenho medo de você Só porque você está evoluído Irei acabar com você também Filhotinha, se afaste Vou testar meus novos poderes Pois estou evoluído Vou salvar sua mamãe Vou acabar com essa Tiranossauro Rex Venha, sua Tiranossauro Rex Venha me enfrentar aqui agora Vou acabar com você E então A briga começou E o Carnotaurus Evoluído Para poder salvar Sua parceira Sua filhotinha Tenta acabar Com o Tiranossauro Rex E ele está conseguindo Olha Ele evoluído Está conseguindo Acabar com a Tiranossauro Rex Pois Ele evoluiu E está com novos poderes E para salvar sua família Ele faz qualquer coisa E ela Está ficando muito ferida E de qualquer forma Ela não desiste E continua atacando Carnotaurus Evoluído Ele precisa acabar com ela Mas ele Não desiste E continua Atacando ela Pois Essa Tiranossauro Rex Machucou a sua parceira E ele precisa urgentemente Destruí-la Quem será que vai vencer? E ele não desiste Continua atacando A Tiranossauro Rex Mas na água Ele não é muito forte Mesmo assim Ele não desiste E continua Atacando A Tiranossauro Rex Que já está Muito ferida E então Finalmente Ele consegue Acabar Com a Tiranossauro Rex Que Machucou a sua parceira Ah Consegui acabar Com você Sua Tiranossauro Rex Inútil Isso é para você Aprender Eu não mexer com a minha família Eu nunca imaginaria Que Eu teria Coragem de evoluir Desta forma Parceira Filhotinha Matei Aquela Tiranossauro Rex Vocês estão bem Ah meu Deus Minha parceira Está muito ferida Ah não Parceira Reaja Por favor Será que A Carnotaurus Vai sobreviver E o Carnotaurus Evoluído Vai conseguir Salvá-la Desta Terrível Tragédia Você só vai descobrir No próximo episódio Espero que tenham gostado Do vídeo Até as próximas E beijos De novo